Eu sei que no canal existe muitas pessoas que gostam e curtem a privacidade na internet. E você também deveria buscar mais sobre esse tipo de assunto e deveria se preocupar cada vez mais. Afinal, você não quer ficar divulgando suas informações, sites que você acessa, mensagens que você envia para pessoas aleatórias no mundo, na verdade, para depois vender anúncios para você. Você não quer, você não deseja isso. Eu sei que vai ter gente que vai falar, pra que privacidade na internet, Jeff? Imagina o seguinte, imagina que você está trocando pelo seu celular, o aplicativo do computador, enfim, trocando mensagem, e do que a sua namorada, ela te manda uma foto, você manda uma foto, e tem uma pessoa, um terceiro, vendo essa conversa, suas fotos, tudo que você está fazendo. Você iria curtir isso. Então é por isso que você deve buscar a privacidade cada vez mais. Ok? A gente vai falar hoje sobre DNS aqui no canal, como alterar e ter mais privacidade. Bom, um cara que a gente tem que se preocupar é o nosso provedor de serviço de internet. Existem vários aqui no Brasil, que eu não vou citar nomes, mas tem bastante. E muitos dados, todos os dados, basicamente nossos, que saem da nossa máquina, vai passar pelo nosso provedor de internet, para dar acesso ao mundo. Você tem que se preocupar primeiramente com isso, antes de botar milhares de softwares aí, para vir um anonimato, privacidade, enfim. Então, olha só, os provedores de serviço, eles têm acesso a tudo que você acessa. Desde sites, aplicativos, que usam internet, entre outras coisas. Eles sabem o que você faz. Se você está usando o Toro, uma VPN, um Proxy, eles vão saber também. Então, o primeiro passo aqui, a gente vai falar sobre, como eu falei, o DNS. O DNS é o seguinte, galera, você que não sabe o que é um DNS. O DNS é um livro de domínios. É ele que vai trocar um IP da máquina, por exemplo, aquela numeração 218, ponto tal, 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 não sei o que, para um domínio. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no terminal para a gente dar uma vasculhada. Olha só, quando eu pingo aqui, no Google.com, ou melhor, no slackjef.com.br, você pode ver que tem um IP aqui, um IP numérico. Eu vou pegar esse IP numérico e vou colar aqui. E ele vai acessar o quê? Aqui ele não acessou porque ele não tem acesso, mas tem servidores que vão conseguir o acesso. Ele vai acessar o quê normalmente? O meu site. Então, cada máquina, na verdade, cada site tem o seu próprio servidor. Sendo ele virtual ou não, ele tem o seu próprio servidor com o seu próprio IP. Ok? Então, o DNS é o primeiro serviço a ser acessado quando você digita lá no browser, por exemplo, google.com.br, um exemplo. Ele vai fazer o quê? Ele vai procurar nesse livro, no DNS, nesse livro de domínios, se existe. Se não existe em um, ele vai tentar o outro até retornar e falar, beleza, é válido. Vai voltar para o usuário e vai fazer o acesso no site aí que você digitou. Então, é uma coisa muito rápida que a gente não consegue nem ver praticamente. Então, um domínio normalmente, um DNS normalmente, a gente usa, pessoas que não conhecem muito bem isso, eles usam o quê? Do próprio provedor de internet. Ele vai usar esse tipo de DNS do próprio provedor. Ok? Então, a primeira coisa da privacidade, altere esse DNS para um servidor DNS público. Que a galera sabe... Existem vários, só que alguns são mais para ter mais privacidade, não capturar dados e tal. Ok? A gente pode, inclusive, abrir um servidor DNS também. Esse fica assunto para outro vídeo. Então, o cara que eu quero mostrar para vocês é o 1.1.1.1.1. Esse é o DNS mais rápido, tá? Ele é até vinculado com o Cloudfire ali. Cloudflare. Ele é o servidor DNS mais rápido do mundo. É comprovado. O tempo de resposta dele é muito rápido. Beleza? Então, a gente tem mais informações, como, por exemplo, no DNS aqui, você vai ver bastante informações dos serviços que eles oferecem, né? No caso, eles não pegam os seus dados, eles não capturam. A gente, então, vai ter mais privacidade. A gente vai alterar o DNS padrão do nosso provedor de serviço para um outro tipo de DNS, que é esse aqui, tá? Entre outras coisas aqui. Beleza? Então, ele é um servidor muito rápido. E ele explica, inclusive, como fazer no Linux ou em outros sistemas e no roteador. Eu utilizo também aqui no roteador, tá? Então, olha só. Como que eu faço essa alteração, Jeff? Eu tenho algumas maneiras. Uma é via gráfico aqui, né? Mas eu vou fazer via terminal, que é mais prática e mais rápida. Eu vou entrar como root aqui. Você pode entrar com sudo. Deixa eu... Tirar aqui primeiro. E eu vou acessar o arquivo barraetcresolvo.conf. Beleza? Aqui, vamos tirar daqui. Esse arquivo aqui é de servidores DNS. A gente pode especificar vários. Se ele vai tentar em um, vai tentar em outro, até ter alguma resposta, né? Então, normalmente, o Network Manager, por exemplo, aqui no Slackware, tá? Ele resolve isso sozinho. Cada conexão, ele vai trocando DNS ali. Ou vai usar do seu provedor de internet ou um aleatório, tá? O Network Manager faz isso. Então, a gente pode alterar. Então, é muito simples. É só adicionar aqui, name server 1.1.1.1.1. E você vai ter um DNS mais rápido do planeta, tá? Eu vou botar duas vezes aqui. E ok. Se eu comentar aqui, galera, olha só. Que interessante. Se eu comentar e tentar acessar um site, por exemplo, youtube.com, acho que ele vai acessar. Mas, por exemplo, github.com, ó, ele não vai conseguir acessar, né? Aqui tá em cookie, né? Então, ele tá registrado já. Ó, ele não conseguiu também. A partir da hora que eu descomentar isso aqui, ele já vai entender, opa, agora tem onde procurar o domínio e vai funcionar, tá vendo? Então, é simples assim, tá? Você vai adicionar isso aqui e já era. Outra coisa, quando você fazer o reboot da sua máquina, desligar, ou fazer, sei lá, a internet caiu, o conector, o Network Manager, se ele for executado, ele vai alterar isso aqui. Eu recomendo vocês deixar esse arquivo resolve.conf imutável, intocável. Tá? Pra isso, shattery mais i e o nome do arquivo. Simplesmente isso. Até o root não tem permissão pra tocar nesse arquivo agora, tá? Ó, ele vai dizer que tem opressão não permitida. Fechou? E aí, quando eu precisar, sei lá, usar de volta esse arquivo, shattery menos i. Então, mais i pra adicionar o imutável, menos i pra tirar. Tá? Então, vou deixar com mais i aqui pra deixar imutável e intocável. Fechou, galera? Então, é basicamente isso. Não é patrocinado esse vídeo nem nada, tá? Realmente, ele é um servidor muito bom. E que vai te dar mais privacidade na internet. Muita gente utiliza esse cara. E ele é bem interessante. Então, o primeiro passo que você que é desenvolvedor, você que busca a privacidade, é ver o seu provedor de internet. É a primeira coisa que passa, né? Eles têm os seus dados. Então, não adianta eu usar Toro, usar não sei o que. Beleza, vai embaralhar meus dados ali e tal. Vai criptografar. Mas o provedor de internet vai saber muita coisa. Então, a gente tem que trabalhar sempre nisso. Alterar, por exemplo, o DNS e fazer outras coisas ali pra a gente ficar mais invisível, né? Aos olhos das big techs aí. Da bolha da internet. Fechou, galera? Eu tenho uma outra dica pra você também. Você quer aprender mais sobre Linux, mais sobre programação Shell. Se você não conhece nada de programação e quer aprender, entre no meu site slackjeff.com.br. Você pode vir em meus cursos, pacotão de todos os cursos. Tem os cursos aqui a Vus, mais pacotão de todos os cursos. E tá aqui, ó, mais senhoras de cursos vitalícios. Todos os cursos aqui, a princípio, como criar um site, você vai aprender. Cursos iniciando no terminal Linux, entre outras coisas, por esse valor aqui. Muito acessível a todo mundo. Tá? Sim, é basicamente quase um brinde pra você. Fechou? Te vejo aí como aluno e use o 1.1.1.1 como DNS principal aí na sua máquina. E no seu roteador, tá? Então, todo fluxo que passar no roteador, ele vai trocar o DNS. Abração a todo mundo. Curta esse vídeo, compartilhe. E até o próximo vídeo. Fui.